Nada mal e os olhos nutridos do vazio Desta morte a câncer As infinitas estradas repletas Nada mal e os olhos nutridos do vazio Desta morte a câncer Acorda, África Em ti no lugar Colala teu Acorda, África As infinitas estradas repletas de nada Os olhos nutridos do vazio Nesta morte a câncer Os sonhos de abraço Abraços abertos desfeitos Na carruagem do destino Sangues e mentes quentes E o silêncio quebrado no palco da terra Acorda, África Acorda, África Acorda Mar da existência Cantos perdidos na voz temida Desesperados gritos Não vou dar-te mais Mar da existência Cantos perdidos na voz temida Desesperados gritos Não vou dar-te mais Não vou dar-te mais Em ti no lugar Acorda, África Acorda, África Ardentes rostos de sonhos Espanhado em todas as paisagens E a vida E a vida Esse mistério procurando a sua voz Olhos despovoados de vazios Caminhos abortados no tempo Acorda, África Acorda África Acorda Acorda As infinitas estradas Repletas De não De não De não Os olhos Tridos De vazio Nesta Mota Canção As infinitas Estradas Repletas De não De não E os olhos Notos Doutridos De vazio Nesta Mota Canção De não De não De não De não A Porta África Em ti Nunca Colada De não E os sonhos, os sonhos atormentados despertam no palco do álbum e marcham sem medo nessa dessolada Rua 14. Acorda, África! Acorda! Acorda, África! 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 Obrigado!